Essa semana eu fui no advogado e ele simplesmente estava me atendendo assim, com esse óculos de perto, que eu imagino que é do camelô, aí ele botou na ponta do nariz Oi doutora Roberta, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Aí ele olhava o computador, aí logicamente não dava foco, aí ele não sabia se botava ou se tirava Oi doutora Roberta, não, ah entendi, sei, ah peraí, é pra assinar aqui? Deixa eu ler Gente, pelo amor de Deus, esse óculos de ponta de nariz, que ele ainda aperta o nariz e você fica falando assim, não tem condição Então assim, ele é bom pra usar em casa, né, com o seu marido, que você já tá casado há 20 anos, pra ler um livro antes de dormir Agora, pra você trabalhar, lidar com o público, conversar com as pessoas, usar esse óculos do camelô de ponta de nariz não tem condição Só falta então botar ele pendurado aqui, que aí ele fica cheio de migalha de biscoito e pingo de ketchup Então assim, isso aqui é a coisa mais feia do mundo Eu acho que você pode ter um óculos de perto, dentro da bolsa, pra botar, olhou, um cardápio, tira, guarda, né Agora, pra você trabalhar, passar o dia na frente do computador, conversar com as pessoas, com seus colegas de trabalho Atender as pessoas no seu trabalho, não tem condição desse óculos de perto, na ponta do nariz, que ele é muito feio Então assim, hoje existe um tipo de óculos que se chama Office Você pode fazer um óculos grande, que você pode usar o tempo todo e ele não precisa ficar na ponta do nariz, tá? Qual é a vantagem desses óculos? Você não precisa olhar por cima dele, porque ele não tem grau na parte superior Então se eu quero olhar pra longe, ou conversar com meu colega, ou atender um paciente que tá sentado aqui Eu enxergo ele no foco, eu não preciso ficar olhando por cima dos óculos pra não atrapalhar a minha visão Então eu coloco esses óculos aqui e como o nome já diz, ele se chama Office justamente porque você tem a visão do seu ambiente de trabalho sem ter que tirar os óculos, né? Então eu tô conversando com você, ele tá no foco Eu olho no computador, o meio dos meus óculos tem o foco do computador, então eu não preciso também ficar aproximando com o pescoço, dando foco com a pescoçada, entendeu? E quando eu vou ler, eu só procuro a parte inferior dos óculos, que é onde tem o foco de perto Resumindo, esse é o tipo dos óculos que você usa no seu ambiente de trabalho Você pode comprar um óculos mais bonitinho, mais fashion E você não precisa ficar Desse jeito, falando com óculos apertando o seu nariz, entendeu? Valeu? Beijão! Tchau!